Meu pai São João Batista é Xangô É o dono do meu destino até o fim Se um dia me faltar a fé a meu senhor Derrube essa pedreira sobre mim Meu pai São João Batista é Xangô Ai Xangô, Xangô menino Da fogueira de São João Quero ser sempre o menino Xangô Da fogueira de São João Céu de estrela sem destino De beleza sem razão Tu me conta do destino Xangô Da beleza e da razão Viva o milho verde Viva o brilho verde Nas matas de Oxóssi Olha pro céu, meu amor Veja como ele tá lindo Noites tão frias de junho Xangô Cantou tanto, tanto lindo Fogo, fogo de artifício Quero ser sempre o menino Xangô As estrelas desse mundo Xangô Ai Xangô Xangô menino Viva o milho verde Viva o brilho verde Das matas de Oxóssi Das matas de Oxóssi Olha pro céu, meu amor E vê como ele tá lindo Xangô menino Xangô Olha pra aquele balão Multicor como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Havia balões no ar Xote baião no salão E no terreiro E no terreiro Teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Veja como ele tá lindo Noites tão frias de junho Xangô Cantou tanto, tanto lindo Fogo, fogo de artifício Quero ser sempre menino As estrelas desse mundo Xangô Ai São João, Xangô menino Viva o milho verde Viva o brilho verde Nas matas de Oxóssi Olha pro céu, meu amor Viva o amor Viva o amor Olha pro céu, meu amor Viva o amor Ai São João, São João do Carmeirinho Você é tão bonitinho Viva o amor Noite fria, tão fria de junho Os balões para o céu vão subir Entre as nuvens aos poucos sumindo Envoltos não tem nível Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui deste mundo Que as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu Balando meu sonho dourado Subiste enfeitado, cheinho de luz Depois as crianças tascaram Rasgaram teu bojo de listras azuis E tu que invejando as estrelas Sonhavas ao vê-las ser astro no céu Hoje balão apagado Acabas rasgado em travos ao lé Noite fria, tão fria de junho Os balões para o céu vão subindo Entre as nuvens aos poucos sumindo Envoltos não tem nível Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui deste mundo Que as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu Balando meu sonho dourado Subiste enfeitado, cheinho de luz Depois as crianças tascaram Rasgaram teu bojo de listras azuis E tu que invejando as estrelas Sonhavas ao vê-las ser astro no céu Hoje balão apagado Acabas rasgado em travos ao lé E tu que invejando as estrelas O balão vai subindo Vem caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João Acende a fogueira no meu coração O balão vai subindo Vem caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João Acende a fogueira no meu coração O sonho de papel A girar na imensidão Soltei em seu loucura Soltei em seu loucura Soltei em seu louvor No sonho multicor O meu coração O meu balão azul Foi subindo devagar O vento que soprou Meu sonho carregou Nem vai mais voltar É muito difícil É muitoでした Música Corpo Bloc 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 O sonho de papel A girar na imensidão Soltei em seu louvor No sonho multicor Ó meu São João O meu balão azul Foi subindo devagar O vento que soprou Meu sonho carregou Nem vai mais voltar O vento está batendo O vento nem nunca Saiu aí ó O vento tem que ter E aqui O vento tem que ter Tio de bola Tio de bola Saindo aí Cinco metrinhos